O Henrique acelerando fazendo dron Oh oh Caralho po É quase isso, não é vendo? Drondondron Drondron 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 DJ Henrique de Ferraz D restrahand Drondron 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 Quem cات sai da fentice e não rodar o quebrão É o Nando e o Luazinho com o Henrique então formou E a chuca acelerada pronta pra bater o popô Popô, 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 popô Tu dançando na garupa do Henrique e ele fazendo bololô Popô, 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 popô Tu dançando na garupa do Henrique e ele fazendo bololô Popô, 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 popô Tu dançando na garupa do Henrique e ele fazendo bololô O Henrique acelerando, fazendo dron, 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 dron. Dron, 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 dron. Quem gasta é da venta e se não vou dar o quebrão. Dron, 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 dron. É o Nandê, o Luanzinho com o Henrique, então formou. E a chuca acelerada, pronta pra bater o popô. Pô, 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 p O Henrique acelerando, fazendo o dron-dron-dron O Henrique acelerando, fazendo o dron-dron-dron